É rapaz, mais um vídeo sobre a Arena MRV, seja bem-vindo ao canal Vinegro. Antes, quero agradecer aos nossos parceiros como a Loja do Galo Savasso, pois produtos oficiais do Atlético é na Loja do Galo Savasso, o DDD é 3199950040, entregamos todo o Brasil e aceitamos PIX. Fute Milionário, o melhor trade esportivo do Brasil é com a gente, faça agora, não perca tempo, faça uma grana extra, tire a emoção da equação e coloque apenas a razão, você vai ser muito feliz, pois grana no bolso é com a Fute Milionário. SOS Revisão, não deixe o carro levar seu banco, meu amigo, aquele financiamento que você não está dando conta para pagar, a SOS Revisão tem a solução para o seu problema. Vem com a gente da SOS Revisão, clique no link da descrição e durma com a cabeça tranquila no seu travesseiro. Gerencianet, banco digital para valer é Gerencianet, baixe agora o aplicativo, é de graça, as melhores taxas e tarifas do mercado são com a gente, Gerencianet. Vamos falar de Galo, está na capa, está na tela, o orçamento explodiu. E agora, bom, senhoras e senhores, o presidente Sérgio Coelho mais uma vez veio, né, e dessa vez aí tatear aí também é o lance, e contou do custo da obra da Arena MRV, que estava orçada inicialmente em 700 milhões, está certo? Em 700 milhões? Não, perdão, falei bobagem. A Arena MRV estava orçada inicialmente em 600 milhões, com um aumento que teve em tudo nessa vida, né, nesses dois últimos anos de pandemia, teve um aumento substancial de 50 milhões, ah, isso, aquilo, aquela coisa toda. E agora, rufem os tambores, ó, está chegando a 900 milhões. Com isso, eu fiz um vídeo explicando pra vocês, né, como que a Arena MRV foi prejudicada pelo Calil, muitos vieram bater, o Atlético concordou, o Atlético aceitou, e teve muita gente que foi lá no meu Twitter e me xingou, tudo bem. Outros foram lá e me defenderam, não, o Rapsult está certo, olha isso aqui, por exemplo, árvores, as árvores vão nem ser plantadas em Belo Horizonte, sei lá o quê, não vai ser nem feita aqui, ou seja, a Prefeitura, ela encareceu demais essa obra, né, ela encareceu demais. E olha o que o presidente disse. E, aí, ó, com previsão de conclusão no fim deste ano, as obras da Arena MRV, o estádio do Atlético custará cerca de 30% a mais do que for orçado inicialmente. A informação foi confirmada pela Itatia e pelo presidente do clube, Sérgio Coelho, nessa terça-feira, 19. Olha o que ele disse. Isso acontece porque vamos ter que cumprir algumas condicionantes caríssimas, que acreditamos que vai custar entre 200 e 240 milhões para o Atlético. Para se ter uma ideia de quanto foram construídos estádios para a Copa do Mundo, cada estádio deve ter pago, em média, 30 milhões de contrapartida. O Atlético, gente, para os bobões, nunca deixou... Ah, deixa eu continuar lendo. Parte das obras da contrapartida devem ficar prontas ainda neste ano, mas para a outra parte podemos precisar de algum tempo para ir cumprindo, o que interfere diretamente no estádio, como uma avenida de acesso ou intervenções no anel rodoviário. Teremos que deixar prontos. Estamos negociando com a Prefeitura e que outras obras sejam executadas mais adiante. Com isso, segundo estimativas do presidente, o valor total do estádio sai R$ 650 milhões para R$ 870, um aumento próximo de 30%, com previsão de entrega no final deste ano. O estádio está sendo construído com uma velocidade impressionante. Está ficando maravilhoso. Ele vem aqui e elogia o estádio. Galera, a parada é a seguinte. Quando você vem e coloca... Gente, eu trabalhei em uma firma engenharia e eu conheço muitos engenheiros também. Eu conversei com todos eles. Nenhuma obra tem esse tipo de contrapartida. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo tosco aqui, mas para vocês conhecerem. Ali na rua Iraí, no Vila Paris, é uma rua que um carro sobe e outro carro desce. Se para um carro aqui na rua, travou. Então, lá foi feito três torres. Três torres. Numa avenida que era completamente já movimentada. É uma artériazinha do bairro. Foi feito três torres. Eu duvido que essas três torres tiveram uma contrapartida de 30% em volta do retorno ali. Não tem. Ah, mas é moradia, é uma pessoa de beleza. Mas vai destruir o trânsito local. É mais um milhão de pessoas ali. Cada torre, mais ou menos, tem acho que 20 andares com quatro apartamentos. Vamos lá. 20 vezes quatro. Então, quer dizer ali que tem 80 apartamentos. Mano, muito mais. Muito mais, né? Se cada andar tem quatro, quatro, oito, dois, dezesseis, vinte. Cada cinco andares já dá vinte. Então, assim, gente, é uma loucura. Agora, calcula o número de pessoas. Calculem o número de pessoas. Então, assim, é uma coisa bizarra. Então, o que está sendo feito na Arena MRV é que a prefeitura... Isso é minha opinião, tá? Minha opinião. A prefeitura colocou obras que eram de responsabilidade pública pra ela. Inclusive, lá no Twitter, no meu Twitter, se você for procurar, tem um cara que mora na região que ele fala... Cara, os problemas que tem aqui já existem há mil anos e a prefeitura nunca fez nada e ela colocou o Atlético pra resolver. Fim. O cara falou. O cara mora lá. Falou, fim. Foi isso que foi feito. Então, assim, é uma loucura. E aí, o tema da minha capa tá aqui, ó. O orçamento explodiu. E agora? Simples. É muito simples. O estádio era pra ter uma grande maioria de torcedores. Nós estamos tendo que vender mais nove mil. Tivemos que perder espaço pro torcedor nove mil cadeiras pra virar cadeira cativa. Pô, o torcedor vai continuar indo. É cadeira cativa. Mas o povão fica de fora. Agora, como é que faz um setor pro povão agora? Como é que vai fazer tudo o que tinha que fazer? Ou seja, o Atlético tá tendo que se virar. O senhor já disse. Eu vou ter que vender coisas que eu queria vender depois de pronta, que teria um valor muito maior agora. Eu vou ter que tirar espaço do público pra vender pra cadeira cativa. Eu vou ter que fazer mais camarote. Ou seja, quem perde é você, torcedor do Galo. Com essas exigências da prefeitura. Já passou da hora do Atlético sentar com a prefeitura. Quando existe um novo prefeito, ele vai falar, olha, eu sei que nós concordamos com isso aqui, mas isso aqui tá exagerado. Vamos rever? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Porque, cara, não tem a menor condição. Não tem a menor condição do Atlético fazer obra que é de responsabilidade do poder público. Tá certo? Existe o poder público que é pra isso. Porque quando é prédio, isso, aquilo, os caras levantam e ficam por isso mesmo. Sufoca o bairro, deixa o bairro 10 graus mais quente e fica por isso mesmo. E a Arena MRV vai trazer um retorno de impostos gigantesco, vai trazer um retorno financeiro pra região gigantesco, que tá valorizando os imóveis todos. Mais empregos gerados, porque o Mineirão não vai deixar de existir, porque o Cruzeiro tá lá. O Independência não vai deixar de existir, porque a América tá lá. E o Atlético agora tá gerando receita na Arena MRV. Fora a parceria que tá fechando, tentando ali ver com o BWA e outras empresas pra poder gerir os shows no estádio. Ou seja, nós vamos ter muito mais show. Belo Horizonte vai virar um palco total pra isso, coisa que nunca foi, sempre foi São Paulo e Rio. E muitas vezes Porto Alegre, Belo Horizonte vai tomar. Ou seja, a obra encareceu. Nós vamos conseguir resolver? Vamos. Mas aqui ó, a Duras pensa. Bom, é isso que eu queria contar pra vocês. Vou, assim, sempre que tiver esse tipo de notícia da Arena MRV, trazer pra deixar o torcedor ciente do tanto que o Atlético está sendo prejudicado nesse caso. Pelo menos é meu ponto de vista. Não sei o seu, comenta aqui embaixo. O meu grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau, tamo junto e eu fui, obrigado!